Oi, sou Alexandre Getriste, você está agora no módulo Valor, sexto módulo do curso AI2V, Aplique Inteligência Artificial para Obter Valor. E nesse módulo nós vamos justamente falar do valor, o que a gente espera no final de um projeto onde eu estou aplicando Inteligência Artificial, certo? E como já venho explicando há bastante tempo, ele é parte, é a parte final, vamos dizer assim, da nossa função, na qual eu apliquei as técnicas de Machine Learning, Deep Learning, de AI, sobre uma situação, uma oportunidade, um problema, me utilizando de dados, alavancado por habilitadores, mas também cuidando para não ser inibido por problemas e situações que existam, até eu possa atingir o valor no final. Então, o que seria esse valor, na verdade? Claro que ele depende de cada um, mas o que é comum dentro das empresas é o uso de Inteligência Artificial para aumentar o que? A própria capacidade humana, a inteligência humana. Por isso que às vezes a gente até comenta que não necessariamente seria Artificial Intelligence, e sim Augmented Intelligence, uma inteligência aumentada, porque no final ela está nos ajudando. Nós humanos, com o auxílio de Inteligência Artificial, a gente toma melhores decisões, baseadas agora em dados não só estruturados, não estruturados, nos ajuda a predizer e a julgar em cima de situações onde, quem sabe, a incerteza é bastante grande. Mas também em muitas situações, como a gente discutiu, quem sabe automatizar algumas tarefas dentro dos meus processos, onde AI pode contribuir muito nesse sentido. Mas não é só em cima de processos e tarefas que existam, propriamente dito, já nas empresas. AI também vem para ajudar, quem sabe, a inovar, a criar novos produtos e novos serviços que de fato não eram possíveis, vamos dizer assim, sem o uso de uma série, obviamente, de tecnologias, não só AI, toda a capacidade computacional, tudo que a gente tem à disposição, frente a transformações digitais ocorrendo, mas AI, de fato, quem sabe, nos dando um poder novo para poder criar novos produtos e novos serviços. Mas quem está assistindo esse curso são vocês, pessoas que, na verdade, estão, quem sabe, muito mais interessadas numa educação, no próprio conhecimento de como é que eu posso utilizar essa tecnologia, como eu posso aplicá-la para o futuro, porque a gente sabe que isso só vai continuar, e a tecnologia, assim como outras tecnologias mais AI, só vai evoluir, vai transformar muito, cada vez mais as nossas vidas. Então, quem sabe, o valor está em um aprendizado, em como entender, né? E eu acho que sempre é importante, né? Se você quer saber, ter opiniões próprias, é importante que você entenda e saiba como utilizar. Então, pode ser que o seu objetivo e o seu valor estejam muito mais aqui, na sua própria educação, ao longo da sua vida, né? Em uma aprendizagem contínua. Ou, simplesmente, para se divertir, para a fã, porque você gosta de fazer as coisas acontecerem, gosta de fazer coisas diferentes, e AI é uma coisa muito interessante também, obviamente, para curtir e aprender, tá? Então, o valor está muito de cada um, né? Se você vem com papel de negócio, se você vem com papel técnico, não importa, ou simplesmente um estudante ou um pesquisador, então, ele pode estar em qualquer lugar. Mas deixa eu dar uma pista um pouco do que, pensando um pouco em termos de empresas, né? Onde a AI pode ajudar, né? Quer dizer, vamos ver aonde eu posso extrair valor dentro das empresas, né? O que que aí grandes consultorias vêm falando já e vêm pensando há muito tempo, tá? E aí, pegando um estudo da McKinsey de 2018, tá? Vejam, já tem dois anos, né? Onde em 2018 já se via um grande potencial por funções da utilização e o impacto disso em números. Importante falar que esses números aqui, na verdade, estão em trilhões de dólares, né? Dólares americanos. Ou seja, então, se veja que a primeira grande função aqui, que é onde se percebe um retorno muito grande do uso de AI, é na função de marketing e de sales dentro das empresas, vendas e marketing, né? Seja para prestar um melhor serviço para o cliente, seja para identificar qual é um... Potenciais produtos que o cliente possa vir a comprar, seja para manipular muito bem preços e promoções de acordo com as demandas, né? Com predição, se eu uso o AI para me ajudar a predizer para onde vão as demandas, eu posso, obviamente, orientar os preços para isso, preparar promoções. Para aquisição, né? Fazer você identificar clientes específicos que eu quero adquirir para a minha empresa. Então, obviamente, usando modelos preditivos de aquisição para fazer campanhas de marketing focadas nos clientes que, de fato, eu quero, eu acho que tem propensão para adquirir. Se preocupar com os clientes que já são meus clientes e não perdê-los, né? Quer dizer, como identificar potenciais clientes que possam abandonar o meu negócio, tá? Então, manipulação de gestão, na verdade, de canais. Ou seja, a área de marketing e seios tem muito potencial e várias sub-áreas, vemos assim, dentro de marketing e vendas onde você pode aplicar AI. Da mesma forma, né? Na cadeia de suprimentos, na gestão da cadeia de suprimentos ou mesmo de manufatura, né? A gente já comentei, né? Manutenção preventiva, toda a parte de otimização da sua cadeia e da própria manufatura, questão de compras, né? De você aplicar em análise, né? De procurement, inventários, otimização de inventários, ou seja, muitas áreas também ligadas aí à supply chain e manufaturação. E outras áreas funcionais dentro das empresas também, mesmo em RH, gestão de workforce, produtividade, automação de tarefas, né? Na área de riscos, fraude, mesmo accounting, IT, ou seja, todas as funções, tá? Já se predizia, já se via, né? Na verdade, isso aqui já eram resultados, na verdade, atingidos há dois anos atrás, tá? Então, de fato, vocês percebem aonde pode estar esse valor dentro das empresas para poder extrair aplicando o AI. Avançando um ano depois, tá? No segundo semestre do ano passado, 2019, estava aqui e se lançou uma outra pesquisa. E aí, de novo, né? Reavaliando, buscando, tá bom, mas qual é a evolução? Onde está vindo novamente esse valor de AI, tá? Vocês vejam que as funções aqui são praticamente as mesmas, tá? Mas aí com uma quebra interessante, quer dizer, se o foco é mais dentro de uma determinada função, marketing, desenvolvimento de produtos, supply chain, se o foco está mais em você, quem sabe, reduzir custos, né? Buscar um ajuste de custos melhor, ou se ele está mais em você crescer, na verdade, a sua renda, né? O que entra, o income dentro das empresas. É óbvio que o bot online acaba sendo, né? O profit, a lucratividade. Mas vocês vejam, claro, que a função de marketing, vendas, preocupação muito forte é em você, obviamente, tentar identificar aspectos usando o AI para crescer a sua renda. Mas mesmo assim, marketing também vive de budget, né? De orçamentos e coisa, e tem, quem sabe, atingir clientes com menos valor. Na verdade, quem sabe, a grande métrica não seja aumentar a renda ou reduzir custos, seja o retorno do investimento, né? O quanto você aplica, investe para ter o retorno. Então, são maneiras de você verificar. Mas se percebe que marketing, obviamente, cai mais aqui para o lado direito. As empresas estão utilizando muito mais para incremento de receita. Da mesma forma, se eu pego aqui na análise de desenvolvimento de produtos e serviços também, o foco maior no uso de AI é como usar AI para trazer mais receitas para a empresa. Supply and Change já são os dois lados, uma preocupação muito grande em também você reduzir custos, né? Muitas empresas aqui estão usando os dois lados e a gente vê aqui valores, né? Decresceram com menos de 10%, entre 10% e 20% a receita ou até mais do que 20%, desculpe, decresceram os custos, né? E do mesmo lado, do lado direito, um incremento de menos de 5% na receita, entre 5% e 10% do incremento na receita ou mesmo mais que 10%. Então, vocês percebem que todas as áreas têm RH, risco, estratégia, ou seja, todas as funções, você tem empresas aplicando o AI para trazer valor, certo? E aqui um exemplo aí das várias descrições dessas funcionalidades, tá? Ou seja, dentro de RH, para Performance Management, até design das organizações, né? Workforce Deployment, né? Definir exatamente aonde você coloca dentro de marketing, a gente já discutiu, Market Budget Allocation, aonde eu aloco melhor que projetos, da Supply Chain, otimização de inventários, de parte, enfim, são N exemplos, vocês, obviamente, dentro das empresas, trabalham, conhecem melhor uma ou outra dessas áreas funcionais das empresas e podem entender mais. Se veja que, segundo a McKinsey, né? Segundo semestre do ano passado, todas essas áreas têm aplicações de AI e muitas empresas estão encontrando valor com elas, tá? Agora, quebrando um pouquinho, tá? Nessa mesma pesquisa, o que é interessante, lembra que a gente começou no segundo módulo, falando de capacidades de AI, né? O que ela tem? Falamos de Computer Vision, Machine Learning, toda a parte de Network Language Processing, e aqui tem uma quebra por esses elementos, né? Network Language Processing, aqui a gente pode pensar que tem quatro capacidades aqui nas colunas de Network Language Understanding, Network Language Speech Understanding, Virtual Agents, e Network Language Generation, ou seja, tudo isso são grandes módulos, grandes partes aí de NLP, Network Language Processing, Computer Vision, a gente não falou muito em Robotic Process Automation, que não necessariamente você usa isso com técnicas de Deep Learning, Machine Learning, mas pode congregar as duas, tá? Mas falamos muito de Machine Learning, Deep Learning, que estão por baixo de todas essas capacidades. Então, nas colunas vocês conseguem ver aqui as capacidades de AI, que a gente comentou bastante, e nas linhas, né? Vocês veem aí a questão das indústrias, né? High Tech, Automotiva, Telecom, Travel, Serviços Financeiros, Consumer Package Good, do Retail, Provedores de Energia, Healthcare, Pharma, Serviços Profissionais, Infraestrutura, tá? E combinando isso, cara, quais são as indústrias e quais capacidades que mais são utilizadas, né? Então, começando pelas empresas de High Tech, acho que isso é quase óbvio, né? Todas elas, vocês percebem que usam muito, praticamente todas as capacidades, né? Muito Machine Learning, a gente vê isso, né? Em grandes empresas de tecnologia, não fazem mais nada, né? Um Netflix, não recomenda, quer dizer, baseado em Machine Learning para poder recomendar os filmes que a gente assiste, né? Então, se percebe que High Tech é quase que unânime o uso de todas as tecnologias. Agora, mesmo a Automotiva, por exemplo, né? Usa, claro, bastante a questão de Computer Vision, por exemplo, óbvio, né? Em termos de carros, né? Carros autônomos é a indústria que mais se beneficia disso. A parte de robótica, com certeza, né? Vejam, por exemplo, Telecom, quer dizer, que usa muito agentes virtuais para atendimento com interface de conversação para atendimento aos clientes, né? Vejam, por exemplo, serviços financeiros também usa muito a questão de agentes virtuais e mesmo a automação de processos com Robotic Process Automation, com Consumer Package Good, a robótica, principalmente dentro de centros de distribuição. Enfim, cada uma dessas indústrias, você percebe que usa aqui 20% ou 30% das pessoas que responderam a essa pesquisa, na verdade, estão enxergando, estão aplicando o AI e estão encontrando valor nisso, né? Então, isso que é interessante e essa pesquisa é relativamente nova, né? Segundo semestre do ano passado e ela é em fatos que estavam ocorrendo mesmo, quer dizer, não é futuro, é olhar para o que está de fato acontecendo. Então, bastante interessante, cruzando aqui indústrias com as capacidades que a gente comentou e aonde cada uma, cada uma, desculpe, aonde cada uma está enxergando e está trazendo valor e aí você também, dependendo do seu negócio, sua indústria, sua área de interesse, você pode ver aí como cada uma dessas capacidades de AI estão sendo aplicadas aí para encontrar valor nas respectivas indústrias. Agora, olhando um pouco para frente, o Boston Consulting Group junto com o MIT Sloan Review, tá? Lançaram aí uma pesquisa olhando, tá bom, mas e para frente, aonde se espera que venha mais retorno de AI, né? E aí vocês vejam que muda um pouco o marketing, marketing e seios, na verdade, não é mais o líder, porque na verdade já usa bastante, tá? Então, é uma área, uma função que já usa. Agora, se espera muito o uso de AI em operações e manufatura, né? Se espera cada vez mais o uso de AI aí em Customer Service, né? Incrementar isso, obviamente, por causa dessas interfaces, né? No momento que você começa a fazer aplicações que entendam a linguagem humana, né? Os comentários que um cliente passa, as ligações no call center, um atendimento direto, 24 por 7, 365, onde não necessariamente eu tenho pessoas, tenho agentes virtuais, onde eu combino, né? Pessoas com agentes virtuais, vocês vejam que isso continua, quer dizer, continua não, isso se espera cada vez mais vir valor desse tipo de função dentro das empresas, né? Cada vez usar AI para desenvolver novos produtos. Veja que apesar de hoje na pesquisa da McKinsey a gente vê ainda que o desenvolvimento de produtos não é o principal, quer dizer, acho que as empresas estão usando muito mais para transformar os processos que já existam, mas se espera que AI vai vir daqui para frente cada vez mais ajudando a novos produtos, a inovação, a novos serviços e não simplesmente uma melhora, uma melhora em eficiência, eficácia, vamos dizer assim, dentro dos processos que já existem. E novamente vocês percebem que todas as funções têm uma expectativa de retorno, mas aí operations, manufatura, customer services, R&D, information technology, marketing, supply chain, vamos dizer assim, são as áreas onde continua se esperando muito do retorno de AI. E aqui uma quebra agora dessas funções pelas próprias indústrias, porque cada indústria obviamente tem suas peculiaridades e é diferente. você vê a área, por exemplo, de consumer, você vê muito o supply chain, o consumer vai usar muito AI cada vez mais para melhorar a questão e trazer valor através da supply chain, de vendas, customer service, com certeza. Quando a gente vai aqui para a área de, por exemplo, energia, muito forte a questão de operações e manufatura, operações principalmente, uma empresa de energia depende muito, então cada vez mais vai usar AI nessas áreas, nesses segmentos, serviços financeiros, customer service, liderando aqui, quer dizer, eu prestar um serviço melhor para o meu cliente, quer dizer, me utilizando de análise preditiva, me utilizando de agentes virtuais, quer dizer, utilizando de várias coisas que possam prestar um serviço melhor para o meu cliente, oferecer o produto certo na hora certa para o cliente, um cliente, entendendo o ciclo de vida do cliente, passando em health, care e pharma aqui, um uso bastante contínuo em desenvolvimento de produtos, e quem sabe mesmo na operação você poder utilizar a AI para transformar a operação, seja de um hospital, quer dizer, como cada vez mais utilizar esse tipo de tecnologia, seja na área de desenvolvimento de medicamentos, como identificar novos medicamentos, e o atendimento aqui ao, no caso aqui, não cliente, ao paciente, como melhorar isso, fazer uma medicina mais dedicada, ou mais considerando cada um dos indivíduos, cada um dos pacientes, ou mesmo aqui, novamente, telco, ou seja, todas as indústrias têm aqui suas funções e suas formas e aonde estão vendo que a AI pode trazer valor. Então, gente, na verdade, assim, tem muito valor, tem muita coisa a ser feita, mas é óbvio, o valor não vem de graça, tem muito trabalho, tem muita coisa a ser feita, temos que pensar que, ok, essa função ela está aqui muito mais para explicar a vocês, mas tem muita coisa que acontece para que isso seja uma realidade, para que vocês encontrem, de fato, situações onde AI faça sentido, nem tudo faz sentido, você continua com uma série de outras tecnologias ou situações onde você vai usar técnicas tradicionais ou vai usar simplesmente uma pessoa porque não tem escala para você fazer aquilo com tecnologia, mas você tem agora uma nova tecnologia que pode abrir um mundo de novas coisas que podem ser feitas, então encontrar essas situações. Por outro lado, se eu não digitalizei, está claro que eu não tenho dados e a tecnologia de AI que eu consigo escalar, que eu consigo tirar valor hoje, ela está muito mais em cima de dados, menos em cima de lógica e menos em cima de conhecimento, em cima do aprendizado de máquina, então eu preciso de dados para poder me utilizar dessa tecnologia. E a gente falou bastante aí que precisa de gente, isso é um trabalho em time, precisa de ferramentas e infraestrutura, aplicar processos que de fato me deem escala e eu consigo rapidamente obter esse valor, mas tomando um cuidado muito grande em que o uso das informações não seja inadequado dentro de uma ética e tudo mais. então com certeza eu acho que seguido tudo isso o valor vai ser encontrado, então de fato é o que a gente espera, aplique inteligência artificial para encontrar, para obter o valor no final. Essa era a parte de valor, eu encerro aqui, vamos dizer assim, esse módulo, agradeço a participação e convido vocês para verem o último dos vídeos aqui, uma breve conclusão. Ok? Obrigado. Obrigado.